E aí galera, aconteceu uma comigo, eu vim vindo uns dois quilômetros daqui da minha cidade, mas minha esposa e meu filho Nós tive que passar um final de semana na casa dos nossos parentes ali Eu vim na estrada, olha o que foi que aconteceu A moto pegou e furou o pneu, no meio da sua alta Aí eu tive que ir, ainda bem que Deus abençoa Aí cortou aqui, cortou a cama de ar aqui, a cama de ar já não presta mais Tem que trocar por outra Ainda bem que não deu dano no pneu É hein galera, aí achei uma pessoa de bom coração e me trouxe minha esposa com meu filho, graças a Deus Só que estamos tudo bem galera, só aconteceu isso Mas quase caindo na sua alta, mas eu peguei e segurei a moto e não deixei isso acontecer não galera Pois é galera, é isso galera Botinho chujô Andando na fazenda assim mesmo Poeira Mas é isso galera, esse acontecido Que deu Mas graças a Deus estamos tudo bem Amanhã Vou Ter que comprar outra cama de ar Porque essa daqui é certeza que ela não vai Ela não vai prestar mais Essa cama de ar que ela cortou Mas é isso galera Mas é isso galera E aí